No vídeo que foi ao ar no dia 5 de março de 2021, aqui no Imponeráveis na Vida Real, eu falei um pouquinho da origem da ciência. Mas afinal, o que faz a ciência ser ciência? Oi meu bem, tudo bem? A ciência, de maneira geral, tem algumas características que a fundamentam. Não importa se estamos falando de biologia, de física ou de antropologia. Para ser ciência, a disciplina precisa ter quatro características, quatro conhecimentos que são conhecidos como os imperativos institucionais da ciência. Os imperativos institucionais da ciência foram desenvolvidos por um sociólogo e teórico da sociologia da ciência chamado Robert Merton. Para ser um conjunto de ideias que deve fundamentar os objetivos e os métodos da ciência. E que também vão compor o etos científico. Mas o que é etos? Por etos, entenda os valores e a ética de um grupo que vai gerar a sua identidade social. Merton escreveu que o objetivo da ciência é ampliar um conhecimento certificado. Um conhecimento que você sabe que ele foi feito de uma determinada forma e que ele vai ser feito dessa forma em todos os lugares. E os imperativos institucionais são os costumes. No caso da ciência, os costumes são fundamentados por uma metodologia, seguem uma metodologia. E esses fundamentos metodológicos devem ser seguidos porque eles são eficientes para aquilo que se propõe estudar. O primeiro conjunto de imperativos institucionais é o do universalismo, que trabalha a ideia de que a verdade precisa ser submetida a critérios universais. A verdade não pode depender de critérios individuais, pessoais dos cientistas. Isso significa que qualquer que seja raça, gênero, nacionalidade, classe social ou religião do pesquisador deve ser irrelevante para o saber científico. E aqui é bom ressaltar que eu já estou modernizando a teoria do Merton porque ele não fala em gênero. Afinal, os cientistas da época do Merton eram apenas homens. Mas isso é um tema para um outro capítulo. Se você quer que eu fale sobre isso especificamente, sobre as primeiras mulheres cientistas, o que que elas sofreram de sanção social e de dificuldades na carreira dela para elas serem quem elas são, né? E até hoje elas têm pouca visibilidade, essas primeiras cientistas, né? Algumas delas têm pouquíssima visibilidade. Se você quiser um vídeo especificamente sobre isso, comenta aqui embaixo para eu saber que você tem interesse. Então a ideia é de que devem existir padrões universais de avaliação científica porque o etnocentrismo não combina com o universalismo. Se você não sabe o que é etnocentrismo, você pode dar uma olhadinha nesse card aqui, depois que esse vídeo acabar, no qual eu explico esse conceito de etnocentrismo. Pois bem, o segundo imperativo institucional é o comunalismo, que na verdade o Merton chamou de comunismo, mas que tem nada a ver com o marxismo. Só que aí, para as pessoas não confundirem, a tradução começou a ser comunalismo ao invés de comunismo. Para não acharem que era uma teoria marxista quando ela não é. A ideia defendida aqui é a da propriedade comum das descobertas científicas. Ou seja, quando uma lei ou teoria científica é descoberta, ela não pertence ao seu pesquisador, ao seu descobridor e aos seus discípulos de forma exclusiva. O direito do cientista que faz a descoberta se reduz ao reconhecimento da academia, dos outros cientistas, dos seus pares, daquela descoberta que ele fez. Mas a descoberta não pertence a ele. Para dar um exemplo e isso ficar um pouco mais claro, quando as cientistas, Jaqueline de Jesus e Esther Sabino, cientistas brasileiras, sequenciaram o genoma desse vírus que está aí assolando toda a população mundial, causando uma pandemia que faz com que a gente tenha que ficar em casa, esse conhecimento foi atribuído a elas. Foram elas que conseguiram sequenciar o genoma do bicho, né? O bicho, enfim, como se o vírus fosse um animal, não é. Mas, enfim, você entendeu? O que aconteceu? Esse conhecimento pode ser utilizado por outros cientistas no mundo todo para que fossem desenvolvidas as vacinas. O sequenciamento do genoma do vírus foi atribuído às duas, porém, o conhecimento, ele é usado por outros cientistas do mundo para o desenvolvimento de vacinas. O Merton defende como terceiro aspecto que a ciência inclui um desinteresse por parte do pesquisador como um elemento institucional básico. Mas como assim desinteresse? Isso quer dizer que o pesquisador não tem interesse nenhum em saber aquilo que ele está pesquisando? Não, não é isso. O desinteresse aqui significa que a ação do cientista não deve ser movida em interesse próprio pessoal. Ele tem que ter uma curiosidade e um interesse científico em entender aquele fenômeno, sim. Mas ele não pode fazer isso movido por interesses pessoais de descobrir alguma coisa específica e ele vai trabalhar para aquela descoberta ser comprovada. É tipo esses experimentos que terraplanistas que não são cientistas fazem para provar que a terra é plana. Não. Um cientista tem que estar disposto a pesquisar alguma coisa e descobrir que essa coisa pode ser sim ou pode ser não. A ciência envolve a verificabilidade dos resultados. Ou seja, tudo aquilo que você escrever e publicar em um artigo científico, os resultados da sua pesquisa, eles vão passar pelo escrutínio dos pares. Os pares, que são outros cientistas daquela mesma sua área de pesquisa, vão ler aquele trabalho seu e vão verificar se esses resultados fazem sentido, se essa metodologia que você utilizou está sendo utilizada da maneira correta. Para saber se os resultados são mesmo confiáveis, se você seguiu os padrões e o rigor das normas científicas e metodológicas, enfim. Por último e não menos importante, o Merton disse que você tem que deixar um gostei nesse vídeo, se você estiver gostando de assistir. Se você chegou até aqui, é porque o assunto está interessante. Então, tem que deixar um gostei. E se você ainda não está inscrito no canal também, tem que se inscrever e ser um imperativo institucional do Merton. Porque aí, quando você deixa um gostei e se inscreve no canal, você incentiva outros cientistas a praticar o que o Merton chamou de ceticismo, que é o quarto imperativo institucional da ciência. Eu acabei de falar sobre o escrutínio dos pares, pelo qual todo o trabalho científico deve passar. O ceticismo organizado está relacionado de vários modos aos outros elementos do eto científico. Por exemplo, o cientismo organizado, além de defender que todas as ideias devem passar por um teste, uma análise da comunidade científica, também defende que o cientista tem que estar livre de toda forma de preconceito. Que ele não deve ter conclusões precipitadas sobre o seu trabalho, como no exemplo da Terra Plana que eu dei agora há pouco. Você não pode chegar para fazer uma pesquisa. já com uma ideia na cabeça de que o resultado tem que ser este. O máximo que você pode fazer é lançar uma hipótese que vai orientar a sua pesquisa, sabendo que essa hipótese no final vai ser refutada ou vai ser confirmada. Então você tem uma opção ou outra. Mas o que vai fazer com que ela seja refutada ou confirmada é a sua metodologia, seguir os padrões e rigores científicos e metodológicos para que a pesquisa ande e ela te dê um resultado verídico. Você não precisa ser cientista para saber disso, porque a gente estuda quais são os parâmetros científicos e o funcionamento da ciência no ensino médio. Mas a educação no Brasil, infelizmente, está tão sucateada e às vezes faz tanto tempo que a gente estudou isso que a gente pode esquecer. Daí a importância da gente popularizar um pouco do conhecimento científico, de como ele funciona, para a pessoa não olhar aqueles relatórios super complicados, olhar aquele monte de número e falar, nossa cara, não sabia, estou passada. É por isso que essa série falando sobre ciência nasceu e existe. E eu quero te agradecer por assistir esse vídeo até aqui e te pedir para compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam entender como funciona a ciência. E aos poucos a gente vai falando de outras coisas dentro da ciência. Se tem mais algum assunto específico, alguma dúvida específica que você tem sobre o funcionamento da ciência de maneira geral, porque a minha tendência é ir aos poucos falando da ciência em geral e depois trazendo para a ciência social, que é a minha área, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir, um beijo, até semana que vem. Tchau! Um beijo a flor, um beijo a flor, um beijo a flor. Tinha um beijo a flor aqui, gente. Estou apaixonada. Um beijo a flor veio aqui, voou em cima da minha cabeça, me soltou um beijinho de longe assim e voou. Tá bom, voltei onde eu estava mesmo? Ai, o que eu estava falando? Um beijo a flor, um beijo a flor.